Biodi Class S.C.M.S. S.C.M.S. Aigo mais diz que a base de nossa classe S.C.M.S. é S.C.M.S.D.S. characteristic feature cya hai ou hai Esco Car Esco Car Ye euk loading body hoetit hai Gisai us escocar Eesco Car Or is a esco car Me Yie structures hoet hay Yie structures Khejaate hai escus Escus Or her escus me 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Welt 8sol 9 these Asco Sport Esco Car Esco 1964 こう Esco Mike Citiz característico feature Esco Mike Cquis Esco 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 Spor Esco My Cities em 2 grupos no 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 my city air lower Yes note of my cities cheeks it his membros são, como Saccharomyces cerevisiae. Este é o importante é o saprotrófic. Este é o Baker's East. Este é o importante é o Saccharomyces cerevisiae. A segunda é o Candida. Este é o Candidiasis cerevisiae. Além disso, no lower esccharomyces cerevisiae, elecioneus cerevisiae, elecioneus cerevisiae, Essa é o fungosa que o imano produzindo a human body. O que a sana Manager곳 fica, ela é um meio de campo, a vida de ringworm nos volvemos para quemar os movimentos. Então, os dois emendor a escromercio que são membros. Agora vem com os dois emendores. Os dois emendores? Hire Esco Maestres Penecillium Notatum Penecillium Notatum Antibiotic Synthesize Penicillin Penicillin Antibiotic Synthesize Aspergillus Aspergillus Disease काज करता है इसके अलावा Clevicep Clevicep यह Clevicep इसलिए important है क्योंकि LSD नाम का drug synthesize करता LSD LSD का पूरा नाम है Lycergic Acid Dimethylamide Dimethylamide यह LSD को synthesize करता है इसके अलावा इस Hire Esco Maestres में एक fungus है Peseiza पेजाईजा यह Caprofilis है पूछा जाता है Caprofilis fungus कौन सा है यह Caprofilis fungus है क्योंकि यह डंग पे ग्रो करता है पेजाईजा और जो Esco Carb की बात हमने किया है यह तीन तरह के Esco Carb इस Hire Esco Maestres में बाए जाते हैं Clistothesium Epothesium और तीसरा है Perythesium यह तीन तरह के Fruiting Body इस में पाए जाते हैं प्रिटेन एसाइंट्मेंट में इसके डाइगराम बनाए गए है तो आप इसको ध्यान देंगे यह है Esco Maesties जो आज आपको बताएगे जो आपको बताएगे